Eu acho que você andou passando... Você que passou na farmácia comprar preservativo? Que encomendou preservativo? Se foi de noite, foi de menino da... Isso. Oi? Se foi de noite, foi de menino da bicicleta? Isso. Hum... É isso. Ah, peraí. É... E eu vou entregar mais preservativo pra você. Mas é que eu não queria... Você pediu que não falasse para a sua mãe. Pode ser? Você pode... Olha aqui. Daqui dela. Olha que nóis bonitos. É uma loja. Então vamos fazer o seguinte. Quando a gente vai descargar... E eu não me cabe à doa... Pra raspar a sua foto em uma canção. E eu não me peguei. E eu não me peguei. E eu não me peguei. Peraí. Fala pra mãe que nós vamos fazer a vida. Mãe. Mãe. Que mãe. Que mãe. Que mãe. Que mãe. Que mãe. Que mãe. Alô? Alô? Luzia? Alô? Oi? Alô? 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 Veio a... A ura sided. Ei, eu não fui Edu. O que você está comendo? O que você está comendo? O que você está comendo? Por que esse que eu gosto de falar para esse? O que você está comendo? Alô? Está comendo? Está comendo? Eu não vou contratar o meu menino. Pô, amanhã, ela vai seguir comigo. Não, nós gays temos que se unir! Nós gays temos que se unir! Como pode? Nós, que liberamos a guerra, temos que se unir. Eu só prestarei... Eu só prestarei a desfilar esta vitória que você está comendo de um páscoo de um rabo de fora. Eu só quero! Eu sei! Você quer que eu tenha aqui, você está comendo? Tuas gente são kudos anos aqui, eu sou e você está comendo! Eu só tenho um ação! Eu sou, meu Deus! Eu sozinho, eu sou eu! Eu sou eu! De nada a gente tem! Eu sou eu! 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 Eu vou matar porque esse c**** tá me respeitando aqui na minha loja. Esse c******. Você vai ver, eu vou pegar um pau, eu vou enxergar a caixinha. Foi você que... Eu não sei que você não pode acabar. Eu vou ter que fazer isso. Que c******. Que c******. Você me engana, eu acredito que você é homem. Que c******. Para que eu ouço. Que c******. Que c******. Eu vou mandar, eu vou te olhar, eu vou mandar te prender. Você tá c******. E ele é meu filho. Eu tô trabalhando. Você é um sem vergonha que tá aí. C****** sem vergonha. Se eu não tolo, você tá c****** até sair na boca, desgraçado. Comércio é dívida. Vai tomar... C******. Ai, cara, velho. E aí, cara, velho. Eu vou mandar um abraço pra você que já tá tendo pinta na mão. Como pinta na mão. É porque lá com essa... Como o massa aqui... E não ia... Pegue a porta no... Vai e vamos tocando a vida, né? Eu vou mandar um aqui no... Eu vou mandar um bair, né? É porque...